Diversos investidores fizeram milhares de dólares com alguns projetos que foram lançados recentemente, como Dimension, Celeste e Outlayer. Mas esses projetos tiveram uma dinâmica completamente diferente que a gente nunca tinha observado em ciclo nenhum no mercado de cripto. E ela esconde um risco oculto, que é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje nesse vídeo. Então se você investe ou pretende investir em algum desses projetos, ou projetos que foram lançados em 2023 e 2024, é fundamental que você assista esse vídeo até o final. O mercado de cripto sempre evolui de ciclo para ciclo. Isso é um fato. Quer um exemplo disso? Vamos lá. No ciclo de 2021, por exemplo, você teve uma oportunidade muito grande de fazer renda passiva através dos projetos de cripto, porque muitos deptos estavam sendo lançados e criando modelos de incentivos. Algo que não seria possível em 2018 simplesmente porque no ciclo de 2018 o mercado nem tinha deptos. Já, por exemplo, no ciclo de 2024 a gente tem uma outra dinâmica, que são os sistemas de pontos através de airdrops, que também deixaram vários investidores ricos que estão ganhando em airdrops. Inclusive, para mim, é uma das grandes oportunidades desse ciclo. Mas que também não seriam possíveis em 2021, porque a maioria dos projetos não tinha como levantar capital naquela época. E é justamente esse ponto que vai introduzir um risco novo para o mercado de cripto. Mas para você entender esse risco, primeiro eu preciso dar um passo atrás e explicar como os projetos levantam capital para depois evoluir um pouco nessa dinâmica. Vamos lá, vamos entender exatamente como os projetos levantam capital. Até 2021, era muito comum dos projetos criarem um white paper, que era um resumo sobre como o projeto funcionava, e lançar um ICO, uma oferta inicial de tokens para qualquer investidor. Isso fazia com que a gente tivesse uma distribuição até mais uniforme de tokens, com muitos investidores do mercado varejo, comprando a maioria das vezes esses tokens, e comprando na esperança que aquele projeto iria funcionar. Depois a gente tinha um período de desenvolvimento desse projeto, e de fato ele era liberado ao mercado, e enquanto isso o token estava sempre sendo negociado. O que acontece é que o ciclo de 2021 iniciou um processo de institucionalização do mercado de cripto. E com isso, fundos especializados em investir em projetos em estágio inicial começaram a se interessar cada vez mais para o mercado. Esses fundos, também conhecidos como Venture Capitals, basicamente avaliam projetos em estágio inicial, alocam nesses ativos, visando pegar um grande crescimento. E aí começou uma nova modalidade de investimento. A partir de 2021 tornou-se muito comum para a maioria dos projetos criar também um white paper, desenvolver a ideia, mas ao invés de liberar isso para o público em geral, captar o dinheiro antes com os fundos de investimento. A partir dessa captação, eles desenvolviam o projeto, lançavam a solução sem token, e deixavam os usuários começarem a usar, para depois liberar os seus airdrops, como a gente viu ao longo do ano de 2023, e ao longo do ano de 2024. Então, a gente só está tendo essa chuva de airdrops por conta dessa mudança da forma que os projetos captavam dinheiro. Mas, para não impactar tão negativamente os investidores, eles introduziram algumas boas práticas para evitar que os investidores sofriam. A principal delas foi o VASHING. O VASHING, para quem não sabe, é um termo em inglês que significa que existe um período para você, de fato, poder vender algumas ações, ou, no caso do mercado de cripto, alguns tokens. E é justamente esse detalhe que é importante. O fator que me motivou a fazer esse vídeo de hoje foi justamente um comentário feito pelo fundador da Framework Ventures, que é um dos maiores venture capitals do mercado de cripto, que falou, esse é o primeiro ciclo que os investidores deveriam tomar cuidado com a liberação de tokens. E ele falou isso porque, até o final desse ano, serão liberados mais de 200 bilhões de dólares em tokens para os venture capitals que podem gerar pressão de venda. Só para você ter uma noção do tamanho disso, eu peguei aqui um estudo que tem uma tabela que mostra diversos projetos muito relevantes no mercado que terão liberações de tokens futuras. E você percebe que só no caso desses projetos a gente está falando de 60 bilhões de dólares. E o que acontece é que muitas pessoas falam que isso normalmente não afeta preço. Mas isso é mentira. Se a gente pega diversos casos de liberação de tokens, a gente percebe que até mesmo alguns meses antes da liberação, a gente já vê um reflexo negativo de preço. Um exemplo claro disso foi o caso da OP, que teve uma queda de cerca de 60% um pouco antes da sua liberação de tokens. E aí torna nítido que você compreender toda essa dinâmica é fundamental para você assegurar bons resultados no mercado de cripto. Mas antes de eu falar disso, eu preciso te trazer um outro insight fundamental antes de eu te mostrar na prática como você detecta esses momentos de liberação de token e como você se posiciona nisso da forma correta. Se você quer ser sempre atualizado sobre tudo o que está acontecendo de mais relevante no mercado de cripto, aprender as melhores estratégias para se posicionar e muito mais, você pode ter acesso a tudo isso de forma gratuita. Eu diariamente escrevo uma newsletter e envio no seu e-mail para você conseguir se informar melhor sobre o mercado de cripto. E também tem um grupo de WhatsApp que eu mando áudios diários todos os dias para ajudar você a se sair melhor no mercado de criptomoedas. Se você quiser ter acesso a tudo isso, basta sair agora do vídeo e no comentário fixado e clicar no link para se inscrever. E não vai demorar de 20 segundos para você ficar à frente da maioria do mercado. Agora que você já fez isso, já deixou o like, já se inscreveu aqui no canal, vamos voltar e vamos entender exatamente como é resolver esse problema. Para isso, eu preciso te apresentar duas plataformas. Então vamos lá ver essas plataformas. Então a primeira plataforma que eu quero te apresentar é o Token Unlocks, que é essa plataforma bem aqui. Essa plataforma, basicamente, como ela funciona? ela tem ali diversos tokens registrados e ela mostra para você qual que vai ser a liberação e quanto tempo ainda falta para a liberação de novos tokens. Então deixa eu pegar aqui o exemplo do caso da OP. Então basta eu ir aqui em pesquisar ou selecionar o token que já está aparecendo aqui e clicar nele. No momento que eu clico nesse token, aqui a gente tem a estrutura do PRO, mas se você vir aqui só em overview, você já tem bastante informação relevante. Como o preço do token, o valor diluído, que seria o valor se todos os tokens fossem liberados, a circulação atual, a circulação máxima, a porcentagem de circulação, perceba que aqui é só de 24%. Assim como qual que é o planejamento dessa liberação. E aqui você consegue observar, por exemplo, quando vai ser liberado um vesting e também para quem vai ser liberado o vesting. Aqui entra uma dica. Sempre observe quando vai ter liberação de vesting para investidores e para time, que normalmente são os dois pontos principais. Então eu quero que você perceba que no caso de OP, reparem como o primeiro ano seria um ano de mais alta justamente porque não existia pressão contrária ao token. E já aqui mais à frente a gente começa a ter essa pressão que dificultaria a valorização do token. Quer um outro exemplo disso? A gente poderia ir aqui para outros casos como Celestia. Então vamos pegar aqui o caso de Celestia que eu acabei de comentar. Se a gente pesquisa aqui, Celestia, a gente vai perceber uma coisa bem parecida. Olha que interessante aqui no caso de Celestia. Como a gente consegue perceber que a gente vai ter uma grande liberação de tokens a partir de novembro desse ano e principalmente justamente para os investidores comprar um Celestia mais barato. Então aqui a gente tem uma grande chance de pressão de venda. Então esse é o primeiro site e a minha dica é justamente ir acompanhando os tokens que você investe através dessa estrutura. Agora o segundo site que agrega muito valor é esse daqui, o Crypto Ranks. Esse daqui é interessante porque eles dão um overview completo do projeto. E como você pode utilizar ele? Basta novamente pesquisar o ativo que você tem interesse. Vou pesquisar aqui novamente o caso de OP para exemplificar. E aqui você tem várias coisas. Tem informações gerais entre outras coisas. Mas quais são as duas informações interessantes? Você olhar para Fundraising que aqui é o quanto o projeto levantou de capital anteriormente. Então você tem uma noção de valores e como eles levantaram e quem são os investidores. mas o segundo e principal ponto você clica aqui em Investing que é justamente esse conceito que eu expliquei para você. Aqui eles vão mostrar todas as distribuições o tempo dessas distribuições e se você vir aqui em gráfico você também consegue visualizar como vai ser toda essa dinâmica. Então aqui você consegue ter bastante informação e compreender muito bem sobre tudo isso que está acontecendo. Mas beleza, Orlando. Agora eu tenho informação. Como eu faço para tomar decisões em cima disso? Então vamos voltar aqui novamente para falar com você. É muito simples. Minha visão de como eu me posiciono nisso. Eu deixo de comprar tokens que foram recentemente lançados? Não. Até porque muitos desses tokens estão em narrativas muito fortes e faz todo o sentido do mundo você ter esse posicionamento. Mas eu equilibro a minha carteira com tokens que tem mais supply livre e menos supply livre naturalmente para não sofrer tanto com essa pressão de venda. Além disso os tokens que eu sei que vão ser muito mais inflacionários ao longo do tempo serão os primeiros tokens que eu vou realizar ao longo desse ciclo e serão tokens que eu não irei segurar. em meio a um bear market porque eles tendem a apresentar grandes valorizações. Isso não significa que o projeto é ruim. Pelo contrário eu continuaria observando esses projetos porque muitos poderão ser pontos de entradas para um próximo ciclo. Outro ponto que eu faço é normalmente com a aproximação desse momento de liberação de tokens eu reduzo a minha posição para não sofrer tanto com esse momento de liberação de tokens. Então é um outro insight bem interessante e também vou ajustando minhas posições em relação a essa dinâmica. Então me conta aí você já sabia dessas duas ferramentas já compreendia toda essa dinâmica? Se não deixa aí nos comentários outras sugestões que você daria para o pessoal conseguir compreender. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal e se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre qual é o próximo passo para o mercado de cripto estou deixando uma live que eu gravei recentemente explicando isso. E não se esquece de se inscrever no Crypto Today porque lá eu sempre compartilho dicas como essa que eu estou passando aqui agora para você. Um grande abraço e até logo. e até logo.